E aí, você reconhece esse jogo? Já jogou esse RPG japonês lançado para o Super Nintendo em 95? É o Trials of Mana. E por que a gente está mostrando ele aqui? Não sei se você lembra, mas na E3 de 2019, a gente mostrou que a Square Enix estava trazendo várias remasterizações de jogos antigos e agora com visuais novos. Dá uma olhada como que ficou o visual do Trials of Mana. Bonito, né? Olha só. A Sony revelou primeiro, antecipadamente, a data de lançamento e a Square Enix confirmou que o Trials of Mana vai chegar no dia 24 de abril de 2020 para a Playstation 4, Switch e também para a PC via Steam. Nesse novo jogo, a gente vai poder controlar seis heróis em todo o enredo que muda de acordo com o personagem que você está ali como aliado, que estão lá na sua equipe. Então, em 2020, a gente vai poder jogar essa remasterização que vai estar cheio de melhorias, tanto no gameplay, quanto nos visuais, no estilo de combate. Também o som do jogo foi remasterizado. Na verdade, todo modificado, né? Porque o som de 16 bits é bem diferente do som que a gente tem hoje. E nessas novas imagens da Tokyo Game Show, a gente pode ver uma boss fight de respeito. Então, quer jogar o Trials of Mana novo? Só esperar 24 de abril de 2020.